Então chega a hora de fazer a animação da câmera, em seguida nós vamos duplicar aqui as colunas e as máquinas para dar a extrusão e vamos fazer a renderização do fundo para depois eliminar todos esses componentes da cena e utilizar só um vídeo de fundo liberando assim recurso de processamento para a gente trabalhar melhor. Então vamos começar colocando a agulha aqui no início do timeline e eu vou criar um keyframe para a posição da câmera e eu vou puxar ela para a direita em X, o que vai me dar uma rotação gerando um paralaxe, um efeito de paralaxe bem interessante aqui e eu vou levar ela mais ou menos até a marca aqui de 2 segundos ou 3 segundos 2 segundos, tá bom? e vou puxar em X para o outro lado a gente já está vendo que isso vai criar problemas com os soldados que vão de jato aqui nós vamos ter que recalcular o caminho deles mas vamos terminar a animação da câmera eu vou puxar ela aqui até 8 segundos mais ou menos para dentro, um pouquinho, para dentro em Z só para gerar movimento constante e agora nós vamos ajustar isso aqui esse soldado que vem aqui quando chegar nesse keyframe a gente tem que puxar ele para cá então vamos ver como que fica vou criar novos keyframes aqui porque senão a gente perde o controle e vai dar a impressão que ele está trombando com o de cá não tem problema se ele balançar porque a moto ou o jato tem alta velocidade em flutuação então aqui está bom e esse aqui está resolvido o problema a gente pode inclusive pressionar T e trazer a opacidade dele para morrer mais rápido agora vamos cuidar do outro agora vamos cuidar do outro vou fechar esse aqui então no frame final ele está ok então aqui eu já vou marcar um keyframe para ele mas agora quando ele começa a surgir a gente tem que puxar ele bastante para o lado de cá vamos ver o que a gente tem aqui ficou até interessante assim porque preencheu a composição eu estou me dando por satisfeito aqui eu vou até salvar o projeto e agora nós vamos renderizar só que para isso não vamos nos esquecer de duplicar aqui os elementos eu vou desabilitar a visualização aqui soldados e até da estrela e agora eu vou pegar essa máquina aqui e vou dar ctrl shift c criando uma pré-composição que eu vou chamar de máquina 3D agora eu vou abrir esse objeto eu clico aqui e vou pegar a câmera de topo o problema é que ele não está em 3D aqui dentro mas não tem problema nós vamos ter que fazer 3D aqui e eu vou dar ctrl D e vou empurrar ele 5 pixels para trás duplico abre a posição somo mais 5 10 você vê como ele vai ganhando aqui ele vai gerando uma cópia próxima da outra no espaço vou fazer isso mais duas vezes P agora de 10 mais 5 eu vou para 15 mais uma cópia P agora eu vou para 20 agora eu vou fazer por outro lado vou pegar a primeira deles aqui vou dar ctrl D aba posição eu vou para menos 5 ctrl D p p menos 10 ctrl D p menos 15 e finalmente ctrl D p menos 20 então eu vou voltar aqui para o ambiente e agora eu tenho um objeto eu tenho que dar o collapse transformations aqui e agora ele aparece em 3D o que eu vou fazer com as outras máquinas eu vou selecionar todas elas vou vir no meu painel de projeto eu vou clicar na composição máquina 3D eu vou pressionar a tecla alt e jogar aqui em cima e aí eu tenho que dar o collapse e eu passo a ter todas elas com extrusão como você está vendo aqui agora então quando a câmera mexe agora a gente não tem mais aquele objeto chapado a gente vê extrusão como se fosse um objeto 3D isso já muda bastante a dinâmica da cena e agora nós vamos fazer a mesma coisa é um pouco trabalhoso mas é um trabalho que vale a pena nós vamos fazer a mesma coisa para a coluna então eu vou pegar uma das colunas aqui vou selecionar ela e vou dar ctrl shift C e vou nomear para coluna 3D aí eu clico na composição para abrir transformo para 3D e vou para a câmera de top começar o mesmo processo ctrl D P e começo a somar 5 ctrl D P 10 ctrl D P 15 ctrl D e P 20 agora o processo inverso ctrl D P menos 5 ctrl D P menos 10 são mais duas sei que isso está te endoidecendo aí mas aguenta as pontas então ctrl D então ctrl D P menos 15 e a última ctrl D P menos 20 então com isso a gente tem todas essas camadas aí eu posso fechar vou dar o collapse transformations e vou selecionar as outras duas colunas pressionando ctrl vou pegar a minha coluna 3D aqui no painel de projetos e clicando a tecla alt eu vou fazer a substituição e aí voa lá todos os objetos agora possuem extrusão olha só nós temos um ambiente verdadeiramente simulado para 3D então agora nós vamos deixar todos os outros objetos desabilitados eu vou chamar só a estrela ela pode fazer parte dessa renderização mas eu não vou colocar os soldados esses são os objetos de fundo e eu vou colocar as luzes e nós vamos renderizar isso aqui eu vou em composition add to render queue posso fazer lossless mesmo agora basta clicar em render e esperar a renderização no próximo segmento a gente retorna e já trabalha com esse clipe aí de fundo 2D e já trabalha com esse clipe aí 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 Obrigado.